Rapaziada, se prepare porque a maior promoção pra adquirir Office e Windows chegou, meu amigo! É Office e Windows mais barato do que nunca e eu vou te mostrar nesse vídeo aqui da nossa parceira CaseFan. Fala galera, Renan Guilmanes aqui, seja muito bem-vindo ao canal da K9. Pra quem acompanha o nosso canal aqui sabe que a gente tem a parceira CaseFan que disponibiliza Case de Office de Windows e muitas outras coisas, tá? Uma agregadora de case aí que vende muito mais barato pra vocês. Você sabe que a gente tem parceria com eles pra você pagar mais barato, tá certo? Pra você sair da pirataria e sair da craqueagem que ficar original, né? De bem com a sua cuca aqui. Claro, né, velho? Sem ter problema algum no seu PC, sem problema de vírus entrando aí pra você, PC, Trojans, Maras, né? E tudo mais aí que pode ferrar com sua vida, pode ferrar com seu PC. Então, sempre adquira produtos originais e eu te dou essa dica de pegar com a CaseFan que eles estão sempre fazendo coisas baratinhas, promoções baratinhas pra vocês aproveitarem que seguidor do canal daqui, né? Tem sempre mais desconto, né, velho? A CaseFan tá com uma promoção excepcional pra você adquirir aí sua case de Office, cara. Pra você que quer aquele Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, enfim, pra você que quer um Office 2019, cara. Office bacana pra caramba, sensacional, tá com preço imbatível, meus queridos. Olha aí, ó. Officezão aí saindo na casa de vintão, 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 cara. Olha aí, ó. Vintão dólares, tá? Porque aquele fã que trabalha com dólares, mas, cara, realmente é um valor sensacional pro Office, tá, cara? É uma promoção, assim, que o valor dele não é esse. O valor dele é bem mais caro, você sabe, me diz, geralmente varia entre 60 dólares, assim, mais ou menos. E hoje tá vintão aí o Office 2019, tá? Sai na 2049 pra 1K. E, cara, se você quiser adquirir mais case, às vezes você tem mais de um PC em casa, 3, 4, 5 PCs, quanto mais case você adquirir, mais barato fica. Então, por exemplo, 1K é 2049. Se você fosse comprar duas separadas, sairia mais de 40. Só que não, se você comprar duas, sai a 35. Comprando 3, sai a 48. Comprando 5 Ks, sai a 61 dólares. Então, realmente, é um precinho camarada, um precinho sensacional pra vocês. Além disso, tem aquelas vendas mais conjugadas aqui, por exemplo, você pode comprar o Office 2019 junto com uma chave para o Windows 11 Pro, tá? Ou para o Windows 10 Pro, só, tá? O Windows 10 é até um pouquinho mais barato, né, cara? Olha só. 25 dólares pra você pegar uma chave de Windows 10 e uma chave de Office 2019. Então, sensacional isso aqui, sensacional. Além disso, cara, a Casefam trabalha com chaves de Windows também, né? Obviamente, né, cara? Então, olha só. Olha como é que é barato, baratinho, 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 baratinho. O Windows 10 saiu a 7, 7zinhos, 7 dólares aí, ó, 7,43. Windows 10, 12,98. Aqui pra duas chaves, né, cara? Se você for pegar cinco chaves, são 30. Ah, aqui temos também chaves de Windows 10 Home, tá? Tem muita gente que pergunta pra mim, pô, Tecna, tem chave de Windows 10 Pro e do Windows 10 Home? Tem também, tá? Embora eu não conselho você usar o Windows 10 Home, eu uso o profissional que ele tem mais recursos e funciona a mesma coisa do Home, tá? Mas se quiser do Home, tá aí. Ela tá um pouquinho mais cara. Tem também chaves de Windows 11. E aí, você tem aqui chaves de Office 2021, que já é um Office um pouquinho mais recente, né, cara? Mas eu acho que, assim, não tem muita diferença pro 2019, tá com o precinho bem mais em conta, né? 20 dólares contra 27. Então, se quiser também pegar de cinco PCs, 70 dólares. Se quiser pegar de 2016 aqui pra um único PC, 18 dólares. O Office 2016, eu acho que nem vale a pena, né? Se tem um 2019 saindo com um precinho sensacional, precinho histórico, pega o 2019. Além disso, temos aqui outras ofertinhas aí com alguns cupositos aqui que você pode colocar, tá bom? E aqui já são vendas um pouquinho, né, mais caras, porque são produtos mais novos da Microsoft, né? Windows 11 com Office 2021, Windows 10 com Office 2021 e assim por diante pra vocês, tá? Além disso, tem chaves de Office aí para Mac. MacOS também, tá? Não só o Windows, tá bom? Então, você pode tá olhando isso aí também pra vocês darem uma olhadinha. A gente tem aqui também, ó, algumas ofertinhas pra vocês, cara, de chaves de Windows, tá? Home, Enterprise, Enterprise, Standard, tá? Que você pode tá utilizando cuponzinho. Se você for utilizar, por exemplo, aqui, ó, a gente tem Windows 10 para dois PCs saindo a 12 dólares, tá? Tá sensacional. E aí, pessoal, nessas cases aqui mais abaixo do site, tá? Que tá aqui na descrição pra você. Você tem outras cases aqui, né, como eu falei com vocês. Então, por exemplo, esse aqui de Windows 10 Home aqui, ó, pra dois PCs, inclusive, tá? Você vir aqui, ó, se você vir aqui, ó, comprar agora, adicionar ao carinho, ver o carrinho, ela sai a 24 dólares. Só que aí, cara, vem o pulo do gato, tá? Nessas cases aqui, a gente tem um cupom exclusivo aqui do canal, que é o TCN50. TCN50. Você aplica aqui, ó, e tu vai ganhar um descontão aí de 50% aí nessa key aqui pra dois PCs saindo. Então, a 12 dólares aí, essa chave aqui pra dois PCs aqui, nesse caso, tá bom? Mas, como eu falei com vocês, cara, nessas promoções aqui, ó, já tá aplicado, tá? O desconto 50% em todos esses produtos aqui pra vocês lindamente, aqui como Office 2010, tá bonzinho? E aqui, cara, a própria Case Fan também tem chaves de outros programas, outros serviços aí, bem legalzinhos pra vocês. Se quiser dar uma olhadinha depois, só vir aqui, ó, em View More, que aí você vai ver todos os produtos que a Case Fan tem disponível aí pra vocês, tá bom? Mas, a nossa parceria aqui com eles aqui é te oferecer chaves de Windows e Office bem mais barato pra você, tá certo? Então, não deixe de conferir, compra aqui, seu Office só tá muito baratinho, velho, 20 doletas, não deixe de aproveitar que tá bacana demais a promoção aí da Case Fan, tá bom? Bom, galerinha, é isso, tá bom? Aqui é um vídeo, realmente é um vídeo mais patrocinado, mas não deixe de ser benéfico pra você, porque eu busquei essa parceria pra beneficiar você que é inscrito aqui do canal, tá aqui, né? Tá certo? Todos os links aqui na descrição pra você, não deixe de aproveitar, vamos ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Fui! Fui!